O aeroporto de Foz do Iguaçu é o primeiro do país a receber o título de Aeroporto Amigo da Onça. O reconhecimento é o resultado da parceria entre a CCR Aeroportos e o projeto Onças do Iguaçu. Esse título inédito tem como objetivo promover a conscientização e a preservação do maior felino das Américas. Para a gente é um momento realmente de muita honra, de muita felicidade, ter tanto aqui o painel, o nosso ônibus e ver o passageiro realmente fazendo fotos, se encantando, porque nós não somos só a terra das cataratas, nós somos também a terra das onças. O ônibus de embarque e desembarque foi todo adesivado com ilustrações de onça pintada e no saguão do desembarque foi instalado um painel informativo sobre o felino, reforçando o compromisso com a preservação ambiental. A gente está aqui hoje realizando um sonho, na verdade, que a gente começou a construir essa parceria com a CCR Aeroportos há quase dois anos. E o que é nessa ideia? A ideia é que a gente precisa levar a onça para o coração das pessoas. E que lugar melhor que um aeroporto que onde passam milhões de pessoas por ano? Força do Iguaçu é o primeiro aeroporto amigo da onça do Brasil e para isso tem alguns critérios. Eles têm que permitir a pesquisa aqui dentro, a gente já tem algumas armadilhas fotográficas instaladas para filmar a fauna, eles já se comprometeram em instalar mais. Nós estamos capacitando todo mundo, todos os funcionários que circulam no aeroporto, até o momento já foram mais de 300 pessoas capacitadas. Eles têm que dar visibilidade para a onça pintada. Então está aqui o Caloanã maravilhoso, todo mundo que desembarca vai ver, vai saber que está chegando na terra da onça pintada, tem banners espalhados, vai ter um grafite, vai ter exposições. Então essa contrapartida da CCR de nos ajudar a dar visibilidade para o projeto Onças do Iguaçu e para as onças é maravilhosa.